Como identificar sinais de automutilação e quais são as melhores formas de ajudar alguém que está se automutilando? Isso, se automutilar pode ter muitas causas. Com certeza. Então eu posso me cortar porque eu sou filho da Ana e ela não dá atenção pra mim, ela só trabalha. E eu já tentei de tudo, eu já fiz um desenho, já pintei um quadro, eu já dancei chachado e ela não. E ela não me dá bola. E é claro que alguns adolescentes vão fazer isso e não devemos julgar porque a nossa reação é sempre que absurdo. Você vai chamar atenção dessa forma sim, o cérebro quando ele não tem capacidade de entender, ele vai fazer o que ele pode. E o adolescente ele vai fazer isso às vezes. E isso é, muitos dos profissionais julgam isso até, do tipo, ah, pra chamar atenção. Que terrível que é pra chamar atenção, é gravíssimo, é um transtorno então, né? Não tem julgamento nenhum nisso. Muito pelo contrário, é gravíssimo. Tem que chegar nesse ponto pra ter atenção de outro. Mas pode também acontecer como pra aliviar uma depressão mista também. Então a pessoa, só que aí às vezes é escondido. Porque eu não quero que ninguém saiba, porque eu sei que eles vão achar eu um idiota de ter feito isso. Porque eu sou um adulto e eu tô fazendo isso, queimando a minha perna. Só que eu fiz uma vez e eu percebi que aliviou. E aí eu volto e vou repetindo aquilo várias vezes. Gente, as pessoas não são bobas. Igual eu vi no Instagram, que me mandam tanta coisa que eu falo, gente, não me manda porque eu fico com raiva. Eu fico com mais raiva porque é tanta besteira. Era melhor se eu não tivesse visto isso, né? Mas um profissional, psiquiatra, escrevendo ali na rede dele e tudo, né? Na postagem. Que ele recebe muita gente ansiosa. E que essas pessoas, elas são tão bobas que elas estão gastando dinheiro com ele. Quando na verdade elas deveriam estar, elas poderiam aliviar com uma viagem deste jeito. Com uma viagem. Não, surreal. Realmente. Surreal. Aí eu não aguentei, eu fui escrever. Eu falei, você realmente, você não acha que você tá subestimando a inteligência das pessoas que estão te buscando? Por que ninguém em sã consciência vai pro psiquiatra? Um, porque é coisa de louco. Vai primeiro buscar outras ajudas. Se ele tiver que ir no psiquiatra, a pessoa não quer tomar remédio. Ela quer tomar outras coisas. Ela quer fazer exercício. Ela quer, ela vai tentar. Gente, ela já tentou de tudo. Ela não é burra. As pessoas têm uma inteligência. Você tá subestimando a inteligência da pessoa e superestimando a sua, ao dizer isso. Porque a pessoa, o cérebro, ele tenta de tudo antes, né? E se ele faz uma coisa e dá certo... Ele repete. Ele quer de novo. Isso é o problema, né? Isso é o problema. Dessa maquininha, né? Cigarro, álcool, jogo, sexo, bebida, masturbação, roubo. Tudo. E automutilação também. Então, assim, é muito chocante ver a perna de uma adolescente toda cortada. É. Mas aquilo causou um alívio de algo muito pior. Por mais que seja difícil alguém entender. Você tem que tentar amplificar aquilo. Essa é a sua leitura. Quando você olhar aquilo ali e tá horrível, pensa isso multiplicado por 10. Porque uma vez aconteceu isso, inclusive dentro do hospital das clínicas. A menina sendo atendida e tal, ela foi no banheiro do hospital e quase morreu. Porque cortou mesmo. Meu Deus. É. Então, a gente tem que olhar com isso com muito empatia mesmo. Exato. É desespero. Novamente, é desespero. Nós tivemos também pacientes com uma automutilação muito grave. Uma foi... Nossa, quase pegou a carótida. Quase. E a gente tem que entender que, às vezes, assim, quanto mais grave, tem energia junto disso. Gente, se essa pessoa estivesse de cama... Se você não baixasse a energia... Se ela estivesse totalmente sem energia, ela tava de cama assim. Não. Se você não baixasse a energia, você tá dando uma arma. A arma pra pessoa. A arma pra pessoa. Jogando a gasolina no fogo. Eu gosto de usar essa metáfora porque é assim. E olha como quando eu jogo a gasolina no fogo, aquilo também me queima. Com certeza. Sim. Esse que é o pior. Porque eu, como profissional, tô fazendo isso. Exatamente. E eu estou sendo exposto pra dizer. Uma vez, no grudo, aconteceu isso. Um paciente foi e tal e tal. Tava tomando um tratamento com antidepressivo. O diagnóstico dele não era bipolar a princípio e não era estadunista a princípio. Até que ele agrediu violentamente a esposa, processo criminal, preso, dinheiro envolvido, advogado, nananana. Aí resolveu, volta. A hora que ele volta e começa a contar como que ele estava, a gente falou, olha, você realmente estava num... Você virou, você estava num estado misto, produzido pelo antidepressivo e tal. Agora a gente vai ter que mudar aqui e vamos seguir uma outra linha. Ele falou, não, peraí. Você está querendo dizer que o remédio que vocês me deram me causou isso? Você está de brincadeira comigo. Falei, sim. Pode acontecer. Essa é a gasolina que pode vir pra mim. E eu também me sinto queimado. Exatamente. Por essa situação. E essa é a dificuldade de ser psiquiátrica. As pessoas não têm ideia do quanto é psicólogo. O quanto que eu posso ter um suicídio nas minhas costas ou um homicídio, que é o caso nessa situação, né? Quase, né? Então a gente tem... As pessoas não sabem as lutas que a gente enfrenta também com a responsabilidade. É coisa que você só vai saber quando fizer essa viragem. Quando acontecer. Não tem como. Não tem como.